A CIDADE VELHA Naquele dia, a cidade velha parecia deserta, embora não tivesse sido evacuada adequadamente. Pra onde foi todo mundo? Agora descobrimos, pros telhados. Pensaram que seria seguro. Pensaram errado. É... Telhado é complicado, né? São quatro telhados da Rua State. O que é isso aqui? Vou trocar aquela marca. Isto não é uma guerra, é um extermínio. Um... 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 Pra cá É, é, é.. Não tem nada aqui. Será que é a galerinha que subiu para o telhado o cara? Ah, vou cair. Ah, cai, 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 cai. Cara, esses balãozinhos aqui de gás aqui é um... Ah, cai, cai, cai. Vou cair mais aqui. Ah, cai, cai. Ah, cai, cai. Ah, cai, 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 cai. Malucos? Será que tem aqui? Agora vai dar ruim aqui, né? Olha o que você quer, né? Ah, bonitão. Cara, essa parte você levar ao refém é muito louco, né bicho? Cara. Estou com a impressão de que estamos sendo caçados. Acho que carne ofereceu um prêmio em nossas cabeças. Ops. Nossa. Espere, espere, espere. Vem cá, vem cá. Sei porque está mais perto, né? Eu, eu, eu. Aqui. Ah, neguinho, vem cá, acabou de sentar o sarrafo. Você liga, né? O que é que? 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 O que é que?